Agora, eu vou mostrar para você uma ferramenta que será essencial para o controle das suas operações ao longo dos dias. Quando você clica em negociação e lista de ordens, você vai ter a visibilidade de tudo o que você executou ao longo do dia. Você consegue visualizar todas as operações que foram realizadas, mas também consegue observar num cenário separado. Por exemplo, as suas operações que estão em aberto, ou seja, são as operações que foram executadas e que ainda não foram encerradas. As operações executadas no dia, as operações que foram canceladas, ou seja, são ordens que você cancelou. As ordens que foram rejeitadas e também uma aba que mostra ordens em aberto ou executadas. Uma dica muito importante é, ao final das suas operações, ao final do dia, confira sempre a lista de ordens para verificar se não tem nenhuma operação em aberto, caso você tenha esquecido. Clicando também em negociação, você consegue observar a sua posição, ou seja, como está o cenário das suas operações no dia. Tanto o resultado das operações que estão em aberto naquele momento, como o resultado no dia todo. Detalhe, você consegue observar isso tanto na sua conta simulação, como na sua conta real. É importante conferir também a sua custódia, ou seja, as operações que você tem em carteira. As suas posições em day trade, ou seja, tudo que você abriu e encerrou no mesmo dia. E também as suas operações com ordens automatizadas. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.